Olá a todos, sejam bem-vindos a sua WebTV Angolano, eu sou o Erickson Cabral, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o link da notícia. O Power Campo está a todo vapor, mas o que muitos querem saber é quem vai vencer o programa. Segundo informações do vidente Carlinhos, ele já previu quem será então o casal vencedor. Muitos acreditam que na disputa estejam Mari, Nicole e muitos outros casais, mas na verdade, segundo o vidente Carlinhos, o casal Mari e Saulo sim podem ser os vencedores do programa. Segundo ele, haverá uma reviravolta, Nicole e Bau sairá em terceiro lugar, ela e Bimbi vão perder a última prova antes da decisão final. Vale lembrar que afinal, o vidente não revelou com quem será, mas a disputa ficará acirrada com certeza, e o casal que irá com o Mauro e Saulo perderá. O que vocês acharam das informações do vidente Carlinhos? Se você concorda, comente, se não, comente também. Essas e outras informações sobre o Power Campo Brasil, você acompanha aqui na sua WebTV Angolano. Eu vou ficando por aqui galera, fui! Eu vou ficando por aqui galera, eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.